Tira o pé no chão e vai Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar O Bia é a nave do som É o poderoso que chegou pra arrasar Foda-me, vem topo brega Essa galera não pode parar Gatinha já está rebolando Tá ao vivo no Facebook, é? Galera que está ao vivo no Facebook da paróquia Facebook da paróquia, é isso? Do Júnior Vem de embora pra cá, pro estacionamento como remédio A festa tá bonita Vem, vem dançar, vem dançar O Lerão do Rubi, Rubi, Rubi Tira o pé no chão e vai É sucesso Torta pra dançar, vem dançar Hoje vai ter show e eu vou esperar Com você, meu príncipe, eu quero amar Então toca pra mim Convita você pra dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Corrindo sempre, dançando pra mim É de paqueabouro Ao som do príncipe inteiro Ao som do príncipe inteiro Ao som do príncipe inteiro Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar Ah, quando eu te vejo Nenhum calor me sufoca Sentir Sentir Eu vou viver Ouvir sua voz Te ver pra sempre Será que assim vai me descender? Tô ligado em você Essa canção Essa canção A evolução do som É o Itamaraty A evolução é um som Doce pra mim É o Itamaraty Olha o clima, chegou Vem mais sucesso, só no som, vai Pensa no embalo do J-Som A qualidade da seleção DJ Ueli põe a multidão O Arrasta-Fobo de Valdecãs Te ver dançando aumenta minha paixão Essa batida é muita emoção Contagiando o coração Vem dançar brega com o J-Som Nessa noite especial O Ticom J-Som O fruto sensual Eu quero te ver sorrindo A dança pegou bem O Arrasta-Fobo vai Contagiado essa galera O Arrasta-Fobo é demais É J-Som É J-Som Vem dançar A som do seu J-Som Que o L-Ton vai comandar Vem dançar Com J-Som Com J-Som E com o fruto sensual Vem dançar A som do seu J-Som Seu L-Ton vai comandar Vem dançar Com J-Som E com o produto parar Vem dançar Seu L-Ton vai comandar Vem dançar